O acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus atraiu a atenção de quem passava na entrada do bairro de Piripiri. Duas mulheres estavam na moto que entrou aqui nessa rua que há pouco mais de seis meses foi transformada em mão única. Antigamente era mão dupla, então elas entraram na contramão. Passaram por aqui e exatamente neste ponto acabaram colidindo com o ônibus. A garupa foi arremessada e morreu na hora. Já a que pilotava a moto foi encaminhada para o hospital do subúrbio, Lúcida, com ferimentos leves. A vítima fatal foi identificada como Cristina e tinha cerca de 30 anos. O motorista do coletivo foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. Ele acabou passando mal e precisou receber atendimento médico. Essa moradora da região diz que depois das mudanças no trânsito da área, os acidentes têm sido frequentes. Nunca teve esse negócio de ônibus estar passando por aqui. Aqui tem escola, os ônibus quando chegam de noite para recolher só passam avionados. É já que a estrutura do prédio que eu moro, que eu moro aqui, é crime. Porque eles só passam avionados. E o pessoal aqui que vem do lado de cá também não respeita. Então é uma confusão, menino. Porque vem carro de cá para cá, de lá para cá, de cá para cá. Em tempo de pegar criança, até acontecer o que aconteceu. Porque já é a quarta vez que tem acidente aqui. Silvio tem um comércio na rua Eugênio Birne. Ele diz que os motoristas vão desrespeitar o limite de velocidade da via. Isso aqui é constante. Aqui ninguém respeita o trânsito. Os carros vêm aqui de vez. E aqui ninguém respeita a mão e contramão. E já houveram vários acidentes. Isso eu já esperava que um dia seria algum acidente fatal.